O esporte para mim é uma espécie de uma metáfora da vida. O que o homem é fora da empresa, o que ele é no esporte, o que ele é na quadra, a dedicação que ele mostra nos campeonatos, nas suas atividades esportivas, ele vai ser exatamente essa mesma pessoa dentro da empresa. A prática esportiva é uma forma de você estar se completando na sociedade. O esporte pode ser recreativo, ele pode ser para competição, ele pode ser para condicionamento físico, mas o esporte tem uma conotação muito forte, que realmente é essa questão de você estar se sentindo vivo. O esporte abre a tua mente. Ele me ensina a trabalhar em equipe, a avançar, a recuar, a ceder, a vencer com humildade, a perder com dignidade. Acho que o esporte é tudo na vida da gente. O esporte é uma coisa maravilhosa. Trabalho coletivo, trabalho em equipe, a disciplina, a convivência com as pessoas. É uma equipe, é uma galera e todo mundo tem que estar correndo no mesmo sentido. Está sempre unido em tudo, não só no esporte, mas no trabalho também. A soma das características mais fortes de cada um, que faz com que o time seja muito mais forte do que cada um dos indivíduos. Olha, o esporte me ensinou, em primeiro lugar, a respeito às pessoas. As pessoas talvez tenham posições diferentes dentro da sua vida profissional, as pessoas tenham posições diferentes dentro da sociedade. Agora, as pessoas, o espírito das pessoas, as pessoas como seres humanos, são todas iguais. Você aprender a lidar com as diferenças, você aprender a respeitar o próximo. O esporte é fascinante por isso. Não importa a idade, não importa o credo, não importa a cor, não importa a raça, não importa a hierarquia. Ele te traz o quê? A honestidade, ele te traz a parte da cultura pessoal, né? Ser um bom caráter, ser uma pessoa realmente sincera, né? Aquela vontade de incentivar, de dizer, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos... Então isso, o esporte leva a gente a fazer esse tipo de coisa, né? Não parar de lutar, parar de lutar nunca. Ganhar não é o objetivo principal, o objetivo principal é você se superar. Superar nossos limites e ter ciência da nossa capacidade, ciência do nosso potencial. Tem um ditado, eu não sabia que era impossível, foi lá e fez, né, cara? Incentiva a você ser uma pessoa competitiva, de maneira saudável. E o saber vencer, o saber perder. O erro faz parte do esporte. Com o erro a gente aprende e é o acerto do futuro. Na hora da derrota é o momento maior de reflexão. E uma empresa não é diferente do que um time. A empresa é exatamente isso, todo mundo tem que correr atrás da vitória. E a vitória dentro da empresa é o resultado positivo. Treinar, 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 aperfeiçoar, aperfeiçoar. E assim é o transporte também para o trabalho. Eu acho que o trabalho, junto, agrega valores. Porque lá você cria a disposição, a persistência, a concentração. Não pode desistir na primeira barreira, no primeiro empecilho. Tem que, se tu cai, tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Assim, o sucesso do esporte e o sucesso de uma empresa, eles têm muitas coisas em comum. Aí fica tipo uma aliança. Ela investe na gente, a gente também investe na empresa. Lá, vem cá. Desporte e empresa. Eu acho que a empresa ganha mais o respeito do trabalhador, o carinho, certo? A pessoa se sente mais à vontade, faz o seu trabalho com mais organização, com mais força de vontade. Você sabendo mixar isso, sabendo usar isso, você tem resultados fora de série. Basta você querer, né? Você não ficar parado se você estudar, se você correr atrás. Mas qualquer um consegue. Se eu tenho um foco, se eu tenho um objetivo traçado e eu mergulho nele de cabeça, eu chego onde eu quero. Tudo que você quiser, você alcança. Depende só de você ali. É raça. É tu treinar. É dedicação. É vontade. É a vontade. Legenda Adriana Zanotto